A Comigo vai promover já a 14ª edição do Workshop da Pecuária e isso vai acontecer em Rio Verde. Para tratar desse assunto eu recebo a Jéssica Almeida, ela é veterinária da cooperativa. Jéssica, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando com você e muito obrigado pelo convite. E vamos falar que dia que vai acontecer o Workshop. Então já é amanhã, dia 7, né? Vai acontecer em Rio Verde, lá na Associação Atlética da Comigo. Bom, é sempre bom a gente lembrar dessa mudança, né? Porque antes tudo acontecia lá no CTC. Agora tem ali uma nova estrutura na Associação Atlética da Comigo e é lá que vai acontecer o evento. Isso, exatamente. Começa a partir de que horas? Vai começar a partir das 8h30, né? Com as inscrições. As inscrições são feitas ali no momento mesmo, né? Não precisa fazer antes. E a previsão de término é por volta ali das 15h. Vai ter o almoço também, que vai ser servido lá no local. Então a programação está prevista para ser assim. Não tem pagamento? Não, o evento é totalmente gratuito. Aí às vezes as pessoas questionam é se esse evento é só para quem é cooperado ou se outros também podem participar. Não, o evento é aberto para todo o público voltado para o agronegócio, para a pecuária principalmente. Então vai ser para os cooperados, para os pecuaristas, estudantes. Então é um evento aberto. Bom, eu já vou aproveitar aqui e fazer aqui, trazer umas perguntinhas aqui sobre os temas. Porque, gente, são muitos assuntos e um melhor do que o outro. O Jean Miranda, ele vai falar das tendências do mercado de pecuária no Brasil. Isso, as perspectivas de como preparar o produtor para esse momento que agora está ascendência, está melhor no preço da rouba. Então, como preparar o produtor. E bem melhor, né? Bem melhor. Então, como preparar ele para segurar melhor o preço da rouba ali. Então, o foco dos palestrantes ali é questão de operações, de commodities, boi gordo, soja e milho. Então, como preparar aí o pecuarista nesse momento que está com bastante oportunidades aí, né? Pois é, porque o agricultor, de um modo geral, ele trava preço. Mas o pecuarista, ele ainda está engatinhando nessa prática. Sim, está engatinhando. O pessoal ainda fica meio assim, indeciso. E a gente vê assim, que falta às vezes aquela preparação, né? Então, a Comigo vem investindo muito nesse tipo de evento, trazendo esse tipo de assunto, justamente para ver se encoraja mais os pecuaristas aí a travar o preço, né? Inclusive, esse tema, num evento que o Pedro Uberola promoveu lá na sua propriedade, nos seus dias de campo, ele trouxe um especialista para falar isso, para que o pecuarista deixe de ser aquele entregador de produto. Exatamente. E ele seja um negociante, ele seja um vendedor do seu produto. Mas, e aí também tem uma mesa redonda, né? Para falar sobre esse mercado da pecuária com a participação do Jean Miranda ainda, né? Isso. A cada palestra ali vai ter esse momento para tirar as dúvidas, né? Deixar o pessoal bem à vontade para realmente sair dali e com todo o aprendizado absorvido. Aí o Hamilton traz, Hamilton já é bem conhecido de todas na região, a produção e utilização de volumoso. A chave para a intensificação da pecuária. Isso mesmo. O Dr. Hamilton, né? O nosso pesquisador do CTC, ele vem trazendo aí sobre a produção de volumoso, que é tão importante, né? Para a nutrição animal e algo que precisa ainda ser bastante falado, né? Para os produtores, principalmente se preparar para a seca que todo ano tem. Então, às vezes, não investem tanto na questão do volumoso e acaba, no momento ali da seca, que igual esse ano foi bem severa, acaba elevando muito o custo de produção. Então, ele vai falar muito sobre essa questão. Jéssica, a gente vê que algumas questões são culturais. Todo filme, qualquer coisa que a gente vê do norte-americano, ele já tem ali uma colheita de feno, ele já tem um preparo, os galpões onde guarda o produto, para, especialmente porque lá ele tem um período de um inverno rigoroso. Então, no período de neve, ele não vai ter mesmo a vegetação para alimentar o seu rebanho. Então, ele já se prepara antes. A pecuária brasileira, como ela é uma pecuária bem comercial, é hora do produtor também se preparar, começar a fazer ali, para que não haja aquele gráfico de sobe e desce nesse período? Porque, às vezes, ele está ganhando em um, mas o que ele perde no outro rebaixa muito a sua régua. Sim, com certeza. A gente sempre fala, Fabela, que é questão tudo de planejamento. A gente vem trazendo muita questão, principalmente sobre a gestão, por exemplo. O produtor, o pecuarista, de modo geral, ele fazendo um planejamento bem feito, iniciando ali pela gestão do seu negócio, que é o que a gente sempre vem falando com os cooperados, com os nossos clientes aí, ele com certeza vai fazer toda essa preparação de forma antecipada e se preparando. E com isso, não tem esse impacto tão grande. Essa queda. Essa queda. E falar em gestão, a dona Jéssica vai falar lá também. Vamos falar também. A terceira palestra, eu vou estar trazendo ali sobre uma ferramenta nossa, da Comigo, que é o SuperPEC, que é o nosso software de gestão pecuária. É um sistema que vem também crescendo bastante a adesão pelos cooperados e vem ajudando muito, porque hoje o sucesso de qualquer negócio inicia pela gestão. Não só falando do nosso ramo, mas de forma geral. Então, nós vamos trazer ali alguns resultados dos nossos clientes, dos nossos cooperados, que já usam a ferramenta, falando ali como os indicadores dessa ferramenta ajuda eles na tomada de decisão no dia a dia ali do seu negócio. Se nós estamos em um momento de valorização da rouba do boi, naturalmente, que o bezerro também está valorizado. Sim. Porque a cadeia é inteira que segue na valorização. E uma palestra vem lá com o Paulo Emílio Proman, que é para falar da intensificação na cria, recria e terminação. Como tornar a pecuária de corte mais competitiva. Exatamente. O professor Paulo, da cooperativa de Paraná, então ele vem falando aí sobre as fases de cria e recria e engorda e como cada cenário pode mudar, dependendo do ciclo. Então, nós estamos vindo aí de uma fase difícil e agora estamos subindo, estamos melhorando. Então, entender dessa questão do ciclo e as oportunidades de cada cenário é importante, porque o pecuarista está ali com um tipo de cenário hoje, mas daqui a dois anos como ele vai estar. Então, ele tem que entender para poder se preparar e, como disse, pegar as oportunidades no momento, porque mesmo estando em momentos de crise, teve oportunidade. É, e você falou bem dessa oportunidade de momento, porque é evidente que não vai ter o boi subindo o tempo todo. Daqui a pouco ele chega num patabar e depois ele vai cair um pouco. Exatamente, a lei da oferta e demanda, né? Porque nesse momento é reflexo daquilo que a gente teve há dois anos com o descarte de fêmeas, das matrizes. Então, passou uma carência, porque a pecuária tem um ciclo mais longo do que a agricultura, né? Tem um ciclo mais longo, isso. E aí o pecuarista precisa justamente estar de olho nestas oportunidades, enquanto está todo mundo vendendo, ele retém, porque... Mas ele tem que ter planejamento para reter, né? Tem que ter planejamento, gestão, principalmente. E agora, de dois anos para cá, a gente está vendo uma virada de chave muito grande por parte dos produtores. Eles estão ficando ali, vamos falar assim, é uma abertura para as novas tecnologias, né? Muito bom, porque eles estão, como diz, quebrando a questão dos paradigmas, né? Cultural, que é o que você falou no início. Então, está dando abertura a essas novas ferramentas, porque a tecnologia está aí para a gente utilizar da melhor forma. Então, foi feito todo um estudo, toda uma evolução que está acontecendo no mundo, e se a gente não acompanhar, não estiver aberto para essas ferramentas, a gente, infelizmente, perde a oportunidade e, às vezes, acaba até fechando o negócio. Pois é, e aí, para encerrar, ainda tem Bira, que é outro... Pesquisador nosso aí. Que é da casa, né? Então, e ele vem falar dos aditivos podem, como podem afetar o desempenho e as características da carcaça. Exatamente. Lá no nosso centro de pesquisa, né, é feito vários experimentos ao longo dos anos. Então, o doutor Birajara aí está há muitos anos na casa, né, fazendo muito experimento interessante, que é demandado pelos próprios cooperados, né? Então, eles levam essa demanda. E o interessante, Fabélia, é que os resultados é o que a gente vê sendo aplicado. Então, é uma coisa que foi testado, que foi... Mostrou se deu certo ou se não deu. E aí, o pecuarista fica mais seguro ali de como utilizar, né, qual a melhor forma de utilizar. Então, a Bira vai estar falando aí um pouquinho para a gente também desses resultados. Que, naturalmente, são extremamente relevantes. Exatamente. Jéssica, eu quero agradecer a sua participação conosco. Sucesso no Campo estará amanhã acompanhando e fazendo a cobertura completa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fabélia. Prazer estar aqui com vocês.